Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de esmaltes. Eu comprei, eu tô com muito esmalte pra mostrar, eu vou fazendo aos poucos, hoje eu vou fazer, vou mostrar 20 e depois eu faço outro vídeo dos outros. Bom, eu vou começar com esse amarelinho que eu comprei da Essence, ele é um amarelo bem vivo, é esse daqui, eu lasquei, mas é só pra ter uma ideia, é da Essence Color Go, seca em um segundo, seca rápido mesmo. Essa marca Emily eu achei na DM, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez, eu paguei 99 centavos e comprei pra experimentar. E eu gostei da cor, mas eu ainda, esse daqui é um, puxa pra um coral, deixa eu ver se dá pra aparecer aqui, ele é alaranjado, não tá sendo fiel o vídeo, mas ele é lindo. Não sei se dura muito, porque eu passei agora, vamos ver. Esse aqui é um, é um pink, é esse daqui, deixa eu ver se dá pra ver, é essa cor mesmo. Ele é muito bonito também. Esse roxinho eu achei muito fofo, não tá aparecendo aí. Tá muito claro aí pra vocês, ele é mais roxinho. É esse daqui, ó. não tá sendo fiel a minha luz. Ele é um roxinho claro. E esse é um verde água, da Emily também, é esse daqui. também não tá sendo fiel. Dá pra ter uma ideia. E da outra mão, esse é da Catrice, da coleção antiga, que eu achei na promoção, daí eu comprei o que tinha lá. Esse é um marrom chocolate, lindo, 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 maravilhoso. Mas tem que passar duas mãos, esse daqui. Esse é um rosa, também muito bonito. Deixa eu ver se dá pra ver. É mais ou menos isso. Esse é um vermelho. fechado. Esse é um... Ele puxa... É um berinjela. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é lindo demais também. Eu gostei muito dele. E tem esse azul da Essence, que ele tem uns brilhinhos, é um azul céu. Azul Royal. Não, azul... Azul Royal. Ele é uma graça também. São esses, eu vou... É... Foco, foco. E... Desfocou. Eu vou mostrar os outros, até daqui a pouco. Oi, voltei. Vou mostrar agora... Vou mostrar agora... Outra... Outros esmaltes. Agora, acho que a luz tá melhor, vai aparecer melhor. Esse daqui foi o Dermacélsia, que a Jeane me mandou, de presentinho. Muito obrigado, Dermacélsia. Ele é lindo. Tô apaixonada. Lindo mesmo, gente. A cobertura é boa. É muito boa. Esse daqui é um rosinha, é um rosinha... É um rosa mais fechado. Também ele é lindo. Depois eu vou... Eu vou ver se eu coloco o nome aqui embaixo. Para as meninas de Portugal. Esse daqui é o mate da Impala. É o mate flor. Gente... Ai, ele tá parecendo amarelo. Ele não é amarelo. Ele é laranjão. Nada a ver a cor que tá aparecendo pra vocês. Ele tá parecendo amarelo, gente. Que coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Ele é um laranja, gente. Aceso. Imagina, parece que tem luz. Luz própria. Ele é maravilhoso. Eu tô amando. Sandra, você me pediu pra mostrar esse esmalte. A cor não tá igual. Eu vou tentar fazer foto. Pra vocês terem uma noção. Mas é lindo. Eu adorei. Com preto, gente. Fica muito bonito. Esse daqui é um azul. Da Coloury Gold. Da Essence. Ele é muito bonito também. Underwater. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui é um vinho da Essence. Também Coloury Gold. Muito bonito. Seca super rápido. Essa Coloury Gold. Esse daqui, gente, eu comprei no supermercado. Pra quem mora aqui na Alemanha, você encontra no Penny Market. Ele é o Caetê. Ele veio nessa caixinha aqui, ó. Sandra, você que tá na onda dos laranjas, assim como eu. Esse daqui é maravilhoso. Eu amei. Tô usando bastante ele. Lindo, lindo, lindo. Esse da Essence também é um rosa retrô. Essa cor mesmo que tá aparecendo. Ele também é muito bonito. Minha unha aqui tá muito feia. Ela quebrou. Quebrei um monte de unha. Acabei lixando. Esse daqui é um azul maravilhoso da Art Deco. Ele é meio camaleão. Às vezes, quando você encosta perto de alguma coisa azul, ele puxa pro azul. Se você encosta com alguma coisa puxada pro roxo, ele é lilás. Você olha e fala, é lilás. Eu amei esse esmalte. Eu me apaixonei logo que vi. Ele é um pouco mais caro, mas eu não consegui me controlar. Eu comprei. Porque é uma cor muito diferente que eu não vi. E aí eu comprei. Esse verde aqui também é maravilhoso, gente. É da linha da Maybelline. Ele é esse daqui, ó. É um verde muito bonito. Vou mostrar aqui. É esse verde mesmo que vocês estão vendo. Ele tem brilho. Muito bonito. E esse daqui da Maybelline também é um vermelho tomate. Ele é mais aberto do que vocês estão vendo. É um vermelho vivo, vivíssimo. Ele é bem mais aberto. Do que vocês estão vendo. Mais ou menos isso. Bom, é isso, gente. Essas foram minhas comprinhas de esmalte. Eu tenho mais pra mostrar, mas eu vou fazer num outro vídeo. Tenho bastante coisa pra mostrar porque meu irmão veio do Brasil. Minha mãe trouxe um monte de coisa e eu tenho que começar a fazer devagar os vídeos, porque tem muita coisa. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, pode perguntar. Um beijo pra todo mundo. E aí, quem não tá participando do meu concurso sorteio, por favor, vai lá nos meus vídeos. Tá aberto já um concurso sorteio. Dá uma olhadinha e participe. Um beijão pra todo mundo. Tchau! E aí, quem não tá participando do meu concurso sorteio, por favor, vai lá nos meus vídeos.